Gente, começando o quarto episódio Metamorfose com Barry. O que aconteceu com Moira? Foi Moira com você? Mary. Oh, Deus. Eu estou muito desculpada. Ela... Eu tentei salvar ela. Eu deveria ter... Não. Moira. Por que, baby? Carregando. Moira. Natalia? Você está bem? O que aconteceu? Natalia, querida. Onde está a Wesker? Ela foi para algum lugar. Vamos lá começar o episódio final. Não, eu só consegui me derrubar. Você sabe onde foi a Wesker? Eu acho que ela está na outra parte da montaña. Ok. Então, nós melhoramos voltar para o clifo. O que está lá? Vamos descer aqui, vamos subir, procura de munições, gente eu finalizei esse jogo ontem, mas foi com o final triste, aí eu aprendi a fazer o final feliz, e estamos aqui fazendo agora o final feliz, tive que rejogar o capítulo 3 da Claire, regravar também, agora eu estou fazendo o final feliz, vamos lá, vamos subir aqui, vamos lá, vamos subir aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, gotcha, vamos lá, vamos lá, vamos lá, eita, 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 vamos lá, vamos lá, vamos lá, Gira, esperalah, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é o que é? É muito longe. Estou lá. Desculpe, não pode. Uma garrafa aqui, cheia, putz grilo. Bem, parece que está pronto para deslubar, mas eu acho que ainda podemos deslubar. Vamos descer aqui. 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 Vamos descer aqui pelos túneis. Vamos descer aqui. 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 Vamos descer. Vamos descer. Vamos descer. Vamos descer aqui. 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 Vamos descer. Descer aqui. Vamos descer aqui. Vamos descer aqui. Vamos descer aqui. 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 É só indo para baixo e para baixo. É onde ela está. Vamos olhar para baixo. Vamos para cá. Isso é um sistema ventilador. Se nós pudermos trabalhar, ele pode cair o gás para nós. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O que apareceu? Vamos lá por aqui agora A minha é rada, o putz griller, gente Caralho mesmo Caralho mesmo Você está fazendo bem Caralho mesmo Caralho mesmo Caralho mesmo Caralho mesmo Caralho mesmo Caralho mesmo It worked. We can get through now. Vamos pegar o cartão agora Pausar o elevador Não, 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 não Vamos pegar o cartão agora Vamos pegar o cartão aqui para Natalio Vamos pegar o cartão aqui 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 O Barry está no meio Vamos lá Vamos botar essa caixa aqui no chão Não, não. 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 Não. Não, 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 não. Não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eita, 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 eita. Eita, 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 eita. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, por aqui. Não, 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 não Vamos lá. Você deve estar cansado, Natalia. Precisa um descanso? Eu estou bem, Barry. Obrigado. Vamos passar por aqui. Monstros. Barry, a bunch of them are closing in on us. Emergency. Emergency. Adiós. Quarantine procedures activated. Define all doors now. Elevator remains stable. So the threats subsided. Oh, I'm going to get in on us. It's close. Ok. . 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 Emergency! Emergency! We're getting closer! No! We're right! Elevator. Just a little longer. Hang in there. Emergency. 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 Detected. Quarantine. Activated. Locking. All. 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 Elevator. Remain. Disabled. Until the threat has subsided. Return. Come on! Get down! Come on! Estimulado. Onde está a procurador. Estimulado. 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 Abnormal virus levels detectives Quarantine procedures activated Locking all of them down Elevators in formation To distract the society É nóis, brother, agora estou sem bala com o último chefe Threats eliminated, unlocking all doors Alright, get in! Broker a bala Acho que não tem mais munição por aqui Vamos dar o fora Descendo 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 Você conhece? Eu sei que não gosto Reserva Espiral Minha lamento Es Especialmente Reserva ou falsa Eu não estou enxergando nada Putz vida gente O sol está batendo na televisão aqui Não está dando para enxergar Vamos comer certo O que você fez com ela? O que você fez com ela? Ela era amigo meu Por que Alex? O que você fez contra ela? Aqui está Aqui está Aqui está Você não team Você não tem o que foi dado a você Você não tem o que foi criado Fals 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 Obrigado.